Música Então fala aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Hoje pra gente jogar de... É, ela já falou por si só né mano De Samarinha aqui, de Sadako hoje no vídeo Faz tempinho que ela não aparece aqui no canal E eu queria trazer uma build e um combo de Addons extremamente forte pra Sadako E tipo extremamente meta, extremamente... E como é que eu posso dizer assim pra vocês? Tryhard tá, não é aquela build mais tryhard anti-gen possível Mas uma build bem bacana E velho, ficou um vídeo bem legal cara Pra quem gosta da Samara, quem é fã dos filmes e tudo mais Vai curtir bastante esse vídeozinho de hoje Gostaria também de pedir pra vocês o seu like pessoal O like é muito importante É ele que vai dizer pro YouTube Poxa, gostei desse vídeo, bastante gente gostou Poxa, vale a pena recomendar esse vídeo Aí acaba aparecendo pra outras pessoas no recomendado Na página inicial do YouTube A pessoa que pesquisa bastante DBD e tudo mais E ajuda o canal Então não esquece do like pessoal Comentário também é importante O YouTube, o bot do YouTube entende Ele, poxa, teve bastante gente falando sobre esse vídeo Comentando, girou bastante discussão nos comentários Vale a pena recomendar Então o comentário também é muito importante Qualquer coisa, uma pergunta, um A, um B Qualquer coisa você ajuda demais os comentários, tá pessoal? E, sem mais enrolação, se possível Torne-se membro aqui do canal Com um valorzinho em cima do que vocês ajudam demais Ou se não, o seu super aí Seu valeu Também ajuda demais nos vídeos, tá? E me incentiva bastante a continuar trazendo Esse tipo de conteúdo que vocês tanto gostam Bom, vou falar aqui rapidamente da buildzinha Que eu tô levando pra esse vídeo de hoje Sem mais enrolação Bora lá pra build, mano Vamos Buildzinha na tela Eu tô levando esta seguinte build de addons E também esse mapinha específico, certo? Bom, tô levando aqui pra começo de conversa O nosso querido Enganei você Já que a gente sabe que quando a Sadako tá fora do mundo espiritual Ela é um killer que anda e bate, basicamente, né? O grande defeito dela, a grande reclamação do pessoal Ela não tem uma mecânica boa de chase De impor uma chase Então esse perkzinho dá uma ajuda pra ela não sofrer tanto em janelas De check, de jungle jeans Ou de um infinite, possivelmente, tá? Então cada vez que eu pulo uma janela com ela Eu tranco essa janela por 16 segundos E pulo ela também 15% mais rápida, certo? Tô levando, obviamente, o nosso querido Pop Goizel Weasel Perque essencial hoje em dia, basicamente, né? E muito bom pra ela Porque ela pode teleportar na TVzinha já do lado do Gen E aplicar o Pop rapidamente, né? Então o hook e o sobrevivente Vou lá, basicamente, escolho aquela TVzinha lá do lado daquele Gen Do teleporte lá, tá quase terminando aquele Gen Pá, quebrei o gerador Simplesmente ele reduz 25% do progresso total dele instantaneamente Eu tenho 45 segundos pra fazer essa ação após o hook e o sobrevivente, tá? Tô levando aqui também o Intervenção Corrompida Essencial hoje em dia, né? Vocês sabem como é complicado jogar essa intervenção Então cada vez que começa a partida Os 3 jogadores mais antes de mim são tracados por 120 segundos aí, né? Pra gente tomar suspírio no início da partida ali, pelo menos, tá? E, obviamente, eu botei aqui só pra gente dar uma brincada e tudo mais O Faça Sua Escolha É um perquisinho bem legal pra Samara Quando a gente bota o cara no gancho E se afasta mais de 32 metros desse cara Ou seja, não pode campar nem nada, né? O cara que salvar esse maluco do gancho Toma Exposed por 60 segundos Então, simplesmente, esse perk Ele incentiva você a não campar e não tunelar Por quê? Porque se você campar, você não vai conseguir ativar esse perk E se você tunelar, obviamente, você vai perder a oportunidade De derrubar esse cara que tá exposto por 60 segundos É só dar um hit nele, né? Então ele cai Certo? Então eu botei aqui o Faça Sua Escolha Que é bem bacaninha pra ela também pra gente dar uma brincada Agora sim, chegando aqui no combo de Addons Eu botei o Fita Iridescente E o desenho do anel Mano, principalmente o Fita Iridescente, velho Acertaram o sobre-event até 8 segundos Depois de manifestar-se Ou seja, tô lá, né? No meu estado Ah, como é que eu posso dizer assim? No meu estado que eu não tenho raio de terror ali e tal Piscando Me manifestei pra poder bater no sobre-event Dentro de 8 segundos Se eu encostar a mão nesse sobre-event E machucar ele, né? Dar um hit nesse sobre-event As 4 últimas TVs desligadas vão ligar novamente Ou seja, esse addon simplesmente faz com que eu tenha TV o tempo todo ligado no mapa Pra mim poder teleportar o tempo todo Eu só tenho que simplesmente sair do meu mundo espiritual E acertar um hit do cara dentro de 8 segundos Que é bastante tempo que a gente tem pra fazer isso, né? E esse outro addon aqui O desenho do anel sobre eventos condenados Espalham o estado condenado aos demais sobre-eventos Ao concluir uma ação de cura neles Ou seja, tô condenado Vou lá, ah, me cura aqui, vamos resetar, vamos resetar Já vai passando condenado pra essas outras pessoas também, tá? Então é um addonzinho bem legal E eu forcei aqui esse mapa Que é o Forca Poerenta Que se o Abóbora de Terno estiver vendo esse mapa Ele odeia esse mapa aqui E ele ama jogar de sadar Mas eu particularmente gosto desse mapa pra ela É um mapa que não é muito grande E já que eu tô com esse addon que vai religar as TVs o tempo todo Simplesmente eu vou estar dando TP o tempo todo E tipo assim, eu vou ser onipresente nesse mapa basicamente, certo? Então é um mapinha bem legal que eu gosto Dá ainda pra usar o Maker Choice Se não é um mapa tão pequeno a ponto de não conseguir utilizar, né? Mas eu forcei esse mapa Porque na primeira partida caiu esse mapa aleatoriamente Aconteceu uma paradinha ali que não foi tão legal E eu acabei botando esse mapa de novo Pra tipo assim, ah, então vamos jogar de novo nesse mapa, né? Então é isso, pessoal Espero que vocês curtam o videozinho Não esquece de deixar o like Subiu o seu comentário que ajuda demais Se torne membro aqui do canal, pessoal Apenas 3 reaisinhos você ajuda demais Me incentiva demais Vocês ganham os logotipos aí Os emotes e tudo mais aqui do canal Inclusive vou até dar uma reformulada nos emotezinhos ali, tá? No caso, os distintivozinhos Beleza? Pra gente ficar mais ali no main Legion e tal Certo? Então é isso aí, pessoal Um grande abraço Segue na e-tweet Segue no Instagram Tudo aí embaixo Pra gente trocar uma ideia Pode mandar mensagem lá no Instagram Que eu respondo todo mundo Fechou? Grande abraço Valeu, falou E eu fui Tamo junto Caraca Eu tava pensando nesse mapa Velho Velho, eu disse assim Mano, se cair um salãozinho Eu acho que vai ser bom, mano Cipá Pessoal, com certeza nasceu pra lá, né? Já vou abrir aqui a cheque Meu Deus Minha voz tá meio ruim, mano Ok A gente já chega nessa mina aqui Maravilha Ela só aperta a W? Só aperta a W, velho Vai se cola com ela esse bait Hum Ela só voltou, então A mina tava apertando um full W, cara Eu pensei assim Mano, ela vai correr lá pro canto do mapa Certeza Ok Te achei novamente Ok Ligou as minhas coisas O pessoal já botou as As suas devidas lanternas Pelo que eu me lembro Não tem ninguém de lanterna nessa partida Tem Já vou usar um pain ressonância aqui Bora lá Deixa eu fazer o seguinte, vai Se tem alguém aqui com a fita Vai tomar condenado, mano O negócio é ficar teleportando O tempo inteiro Oi Toma Pode aqui, velho De novo, Leon Cara, tua sorte é que tu é um Leon, velho Desse maluco, velho Ok Continua? Continua? Maravilha Já liga de novo Tá fechado isso aqui, não tá? Não, tá aberto Ah Mentiu, velho Que o pessoal tá quitando pra Samara, velho Oi Eu ainda tô atrás de ti Eu ainda tô atrás de ti Tudo bom? Olha só Eita, Leon Eita, Leon Agora eu sei que tô entrando no armário de fato Com um quick and quiet Olhar inobservável Logo no meu main, velho Tchau, Leon Botaram a coisa aqui Por isso que desligou a minha TV Eu acho que eu vou mais uma Eu acho que eu vou mais uma E talvez eu vou forçar Saloon, velho Porque esse cara aqui Quitando Estragou o jogo Do resto do pessoal Essa partida não valeu Definitivamente não valeu Se o pessoal era random na última partida Agora nós temos um trio, velho Um deles ali tem 3 mil horas de jogo Bom, vamos lá Primeira coisa que eu já vou fazer É isso aqui Ok Maravilha Já consegue o primeiro hit Corre pro Saloon Aqui ela vai ter que dar um dead hard Meu bambuzo counterou completamente Ok Esse cara vai pro chão Eu troquei um dos perks ali Pra ver se a gente consegue Dar uma brincada com o Maker Choice Aqui Esse cara tem 3k de hora, velho Hum, não deu Tava muito perto ainda Jogou um pouco errado Dead hard pra consertar a cagada Não vou deixar pegando Ah, não, não é esse cara Que tem 3k de hora É outra Kate Nossa, tem 3k, velho Agora que eu vi Vamos lá Maravilha Caralho, eu esqueci que Eu esqueci que Samara não tem colisão No coisa, velho Nossa, um cara pulou aqui, velho Nossa, ela foi lá pra trás Puta que pariu Show Só que eu acho que o cara já tá Coisado, né É Dead hard Usado da forma incorreta Porque não tem nada Beleza Já liga todas as TVs pra mim Pega olhando pra Coisa aqui Esse jenho aqui de cima Tá mais avançado Já vamos aqui, ó Vai salvar na minha cara Pra não ativar o Maker Choice? Acho que não Ok Show de bola Não, não posso ir Ir lá, velho Calma aí Show Ai, droga, mano E também não é ela que salvou Vai, Zarina Vai, Zarina Tô revezando o gancho Nossa, tá com uns loopingzinhos bons aqui Ui Ai, ai, ai Nice Já deu um braço em dinossauro rapidinho, velho Pior é que eu não tô pegando ninguém No meu Maker Choice Porque o pessoal tá tomando muito hit free, velho Ok Vamos ver Eu tô esperando salvá-la Show Ah, droga, mano Maravilha Era isso que eu queria, cara Só que vocês tão tudo machucado Aí meu pé aqui vira inútil, né Fica inútil Deixa eu dar um TP lá Eu não chego pra dar um pop ali, velho Eu chego Obrigado Obrigado Maravilha Show Eu vou dar chase nessa mina aqui, velho Vou dar chase nessa mina aqui, velho Mentiu, velho Mentiu, velho Ah, tá Dead hard Eu assim, mano Ela caiu, mas ela caiu por aqui não Ela caiu pelo outro lado, velho Ela caiu pulando a coisa ali É, eu não impeça É, eu não impeço agora esse Esse gem ali Pelo menos Opa, talvez eu impeça Peraí Droga Droga, droga, droga O cara pulou aqui agora Agora ele definitivamente pulou aqui Maravilha Maravilha Eu apertei no primeiro, velho Eu vi ela entrando e fui apertar no primeiro, cara Por que que tu abriu o segundo armário, velho Maravilha Maravilha Agora o cara tá machucado Eu tenho dois caras num gancho E o outro tá aqui, mano É, eu acho que é GG Anyway Foi Não vai entrar em armário não, sai fora Hum Jogou bem Maravilha Ok, todo mundo com seus dead rarardos Esse cara vai pro chão Eu puxo isso aqui Saiu lá do lado dele, ó Saiu lá do lado dele, ó Maravilha, velho Maravilha E agora esse cara tá morível Dead hard Ok, não tem Foi, né, mano? GG Ah Tá merda, velho Que combozinho de Adam, velho Que combozinho de Adam, velho Agora era a hora do Slug mesmo Nice 4K Tô falando, esse mapa é bom pra Samara, velho Apesar do abóbora de terra não odiar esse mapa, cara Eu gosto desse mapa pra Samara Ele é um mapa pequeno Tipo, eu consigo dar TP quase 15 Então o tempo todo, em qualquer local 31K, velho Quase 32 de novo, mano Bom, então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não esquece de deixar o like se possível comentar Que ajuda demais na divulgação, certo? Se possível, eu torno esse membro aqui do canal Ou se não, o seu super, seu valeu aí, mano O que é que não valeu? Escolha um valorzinho simbólico ali Se possível, você ajuda demais Se eu não me engano Eu acho que o YouTube me informa quem deu valeu, né? Daí eu dou um salvezinho especial aí No próximo vídeo, com certeza Fechou? Grande abraço, pessoal Tudo de melhor sempre Valeu, falou e eu Fui Tamo junto Tchau, tchau, tchau